O que é legalismo? Legalismo é impor com força as suas leis, impor com força uma doutrina, um costume que é a criação do próprio homem, não emana da própria palavra de Deus. O legalismo tem batido com força. O legalismo tem vindo com muita força em muitas igrejas, aonde impõe cargos pesadíssimos, aonde impõe leis e obrigações fortíssimas. Isso é legalismo. Uma pessoa legalista quer impor a outra a seguir uma lei com força. Ela é obrigada a seguir aquele dogma, aquele costume e isso não é bom. O legalismo tem produzido uma falsa aparência do cristianismo e não produz vida, ela produz morte, produz escravidão e não produz a liberdade genuína que Cristo nos dá, que Cristo se ofereceu a si mesmo até a morte, foi obediente até a morte, com morte de cruz, por mim e por você. A pessoa legalista, ela impõe a pessoa com força, aqueles cargos pesadíssimos, fardos pesadíssimos e a pessoa está presa, ela é escrava daquela lei sendo imposta para o homem. Não é doutrina bíblica, legalismo não produz santidade, produz morte.